Para combater a Covid-19, os gaúchos estão unidos. Um tomando conta do outro. E juntos, salvando vidas. Enquanto muitos trabalham de casa, nós trabalhamos por aqueles que precisam sair, aumentando a capacidade de atendimento da saúde em todo o estado. Você se protege com máscara. Nós protegemos milhares de famílias com a suspensão do corte de água e luz por falta de pagamento. Você evita aglomerações. Nós evitamos que empresas fechem suas portas, liberando créditos e incentivos. Você deixa suas mãos sempre limpas. E as nossas entregam kits de alimentos para famílias de alunos carentes. Juntos. É assim que estamos fazendo o que é preciso hoje para valer a pena amanhã. Toda vida importa. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.